Que o Gustavo Trunce pilotou na primeira parte da prova Você vai de carona com o Pedro Saderi Pela reta oposta do autódromo de Londrina Veja o Igor Hoffman Pra cima, pra cima, pra cima do Guilherme Salas Que é líder do campeonato Aliás, como é que ficou o campeonato depois da primeira prova em Londrina, hein? Já vou passar pra você Porque você tem aí, na GoPro instalada no carro Do Pedro Saderi, a aproximação dele Em relação ao Gustavo Frigoto Que está ali na frente Olha aí, Gustavo Martins, o líder da prova Que vai encarando o ladeiro acima O acesso à reta dos boxes O Igor Hoffman, pra cima do Guilherme Salas Que é o líder do campeonato E é o segundo na prova Aí vem o Daniel Keifer Piloto de Cascavel Na quarta posição Campeão paranaense De marcas, o Daniel Keifer Aí o Gustavo Martins fazendo a volta mais rápida Em 1,29 496 Melhor tempo De volta nesta segunda Passagem dos pilotos pela linha de cronometragem É do Gustavo Martins Esse aí, que vai comandando a prova Com quase dois segundos de vantagem Sobre o Guilherme Salas O campeonato, depois da primeira prova Na etapa de Londrina Tem o Gaitano de Mauro e o Guilherme Salas Na liderança Com 76 pontos Os dois estão inscritos em dupla O Cal Machado é o segundo colocado Tem 59 pontos Repito, não participa Da etapa de Londrina O Cal Machado E o Daniel Keifer Veio pra terceiro no campeonato Com 58 pontos O Marco Garcia E o Guilherme Spirafico Também inscritos em dupla Ocupam a quarta posição Com 55 pontos Caíto Viana Com Daniel Daross Na quinta posição Com 46 Gustavo Martins E o Gustavo Frigoto Empatam em sexto lugar Com 45 pontos cada Gustavo Martins Vem pra buscar reação No campeonato Vem pra entrar na disputa Pelo bicampeonato Você vai de carona Com o Pedro Saderi Piloto de Londrina Piloto de 16 anos Pedro Saderi conta por si só O que eu acabei de comentar Com você aqui na tela Do Bande Esportes É a melhor opção hoje Pra quem sai do kart E quer seguir carreira No automobilismo Nós temos aí a mescla De jovens pilotos Que estão buscando Desenvolvimento Pra sequência De suas carreiras Veja aí o carro Número 39 Do Eduardo Serrato Temos também Os Gentleman Drivers Que querem Claro A oportunidade De andar num carro De corrida de verdade E temos também Os pilotos Já experientes Como é o caso Da Cristina Rosito Do carro número 7 Que vai ultrapassando O Dato Neto Você foi de carona Com o Dato Neto Nessa disputa Por posição Em que a Cristina Rosito Acabou levando a melhor Vem pra brigar Por um pódio Cristina Rosito Nessa segunda prova Da etapa Mais uma disputa Por posição Lá na reta oposta Por fora Lá vai o Pedro Saderi Tentando a posição Do Gustavo Frigoto Que defende Ali por dentro Vai se mantendo Na posição Gustavo Frigoto Saderi Não desiste não Essa é a briga Que vai valendo A quinta posição Na prova Veja aí O Gustavo Martins Depois o Salas Depois o Hoffman São os três primeiros Colocados Quarto colocado É o cascavelense Daniel Keiffer E a quinta posição Do Gustavo Frigoto Que já traz a reboque Ali O Pedro Saderi Depois a Cristina Rosito O Dato Neto Você viu todo mundo Ali pela subida Que traz pra reta Dos boxes Atrás do Dato Neto Já vinha aparecendo O carro do Eduardo Serrato Você acompanhando Na curva do estádio Todas as tentativas De aproximação Dos pilotos Veja ali como saiu Muito próximo Mais uma vez O Pedro Saderi Em relação ao carro Do Frigoto Aqui os três primeiros Colocados Veja aí Você vai de carona Com o Saderi Tentando a ultrapassagem Sobre o Frigoto No trecho do Miolo Baixo Eles vão lado a lado Na subida Que vai levá-los Ao S da Caixa d'Água Já já a gente vai ver Como é que terminou Aquela disputa Entre os dois Tá aí Cristina Rosito O Dato Neto O Eduardo Serrato Também O Marcelo Maioli E o Daniel Darós Depois vinha ali O Marco Garcia Em corrida de recuperação Aí estão de novo Os três primeiros colocados E olha só O Gustavo Martins Vai perdendo um pouquinho De território Em relação Ao Igor Hoffman E também Ao Guilherme Salas O Salas é o segundo O Hoffman é o terceiro Veja aí Os três Já vem compondo A mesma fotografia Se continuar assim Pode ser que o Daniel O Daniel Keifer Já já se aproxime Dessa disputa também Passa aqui o Keifer Vem o Frigoto Trazendo sempre a reboque O carro do estreante Pedro Saderi Que adaptação do Pedro Saderi E que adaptação do Igor Hoffman Ao carro da Sprint Race Vale lembrar Que é a etapa de estreia Desses dois jovens pilotos Olha aí A vantagem do Gustavo Martins Já era O Guilherme Salas Segundo colocado Vem com tudo Para cima dele E sabe que precisa Da ultrapassagem Porque senão Quem vem para cima mesmo É o Igor Hoffman Com toda a chance De jantar Os dois ali Para ser o líder Da corrida Em sua etapa de estreia Na Sprint Race Lembrando que O nosso próximo encontro A próxima etapa Da Sprint Race Já confirmada Para o dia 11 de agosto Lá no Autódromo de Curitiba Mas vai ser No Anel Externo Sprintrace.com.br É o endereço Do nosso site Entre lá Confira tudo Fotos, vídeos Notícias, bastidores Curiosidades E claro Faça o download Do nosso game Experimente o jogo Da Sprint Race Está fazendo um sucesso Danado Entre a rapaziada Do automobilismo Não fique de fora Cristina Rosito Liderando a disputa Pelo sétimo lugar Trazendo com ela O Dato Neto O Eduardo Serrato O Daniel Darós Veja ali como já chegou Para a festa também O Marco Garcia Já vem para cima Do Marcelo Maioli Olha lá a disputa Pelo segundo lugar Mas mergulhando O Igor Hoffman Toma fechada de porta Do Guilherme Salas Ao fim da retroposta Ali é um mergulho É uma descida De uma frenagem forte Os pilotos chegam A uma velocidade absurda Naquele ponto da pista No caso da Sprint Race A 218 km por hora Veja aí O Guilherme Salas Depois da fechada de porta No Igor Hoffman Resolveu partir de novo Para cima Do líder da prova Que é o Gustavo Martins E olha ali Quem vem trocando Tinta pela pista O Frigoto E o Sarderi De novo Não há diferença Nenhuma Entre os carros Do Frigoto E do Sarderi Você vai de carona Com o Pedro Sarderi De 16 anos Pela reta dos boxes Do Autódromo Internacional Ayrton Senna Você observou Como o piloto Fica exatamente No meio do carro Não é aquela posição Ao lado esquerdo Do carro Como vemos Na grande maioria Das categorias O piloto fica No meio do carro O que contribui também Para uma boa distribuição De peso Nos carros da Sprint Race Que tem motores Desenvolvendo 225 cavalos Com pneus slick Aro 18 É um carro De corrida De verdade Os pilotos Têm aprovado Com elogios rasgados A proposta Da Sprint Race Olha como vai Se definindo A disputa Entre o Sarderi E o frigoto Toque lateral Foi lá para fora O frigoto Pedro Sarderi É o quinto Tem mais disputa Marcelo Maioli Vai rodando Depois de dividir A curva Ao fim da reta Com o Marco Garcia Começou a pegar fogo A segunda prova Da etapa londrinense O safety car Vem para a pista A bandeira amarela É acionada Já já vamos Para o reinício De disputa Com todo o pelotão Reagrupado Você revê O instante Do toque lateral Entre o Pedro Sarderi E o Gustavo Frigoto Veja de novo agora De dentro do carro Do Pedro O toque lateral Ainda olha para o lado Acelera E vai embora Já vamos Com a bandeira verde Com o reinício De disputa Na terceira etapa Para a Sprint Race 2003 em Londrina Gustavo Martins Vai tratando De abrir vantagem O Guilherme Salas Faz de tudo Para não deixá-lo escapar Fica um pouquinho Para trás O Igor Hoffman Já recebendo pressão Do Daniel Keiffer Veja aí Na câmera GoPro No carro do Gustavo Martins Toda a proximidade Do Guilherme Salas Que vem Em busca de sua Segunda vitória Vai ficando Dato Neto Logo depois Da bandeira verde Dato Neto Vai saindo da pista Parece ter havido Um toque ali Envolvendo o Dato Neto Ali o Daniel Keiffer Havia até assumido A terceira posição Mas vai se recuperando O Igor Hoffman Com o carro azul e preto Daniel Keiffer Lado a lado Na descida do S E com o Pedro Sarderi Vamos vendo de novo Olha aí Como veio rodando Lá na curva do estádio O Dato Neto É, o piloto Passa susto também A vida de piloto Não é só alegria não Dato Neto Vai tentar voltar Na pista Enquanto o Gustavo Martins E o Guilherme Salas Vão buscando Os dois A segunda vitória Na temporada Gustavo Martins Já venceu A prova Desta etapa Em Londrina Guilherme Salas Venceu a prova Lá de Curitiba Tem os dois Lado a lado Pela reta dos boxes Igor Hoffman Vai tratando De tentar se recuperar E olha quem já vem Em quarto O Gustavo Frigoto Já vem na quarta posição Em prova De recuperação A câmera GoPro Vai dando pra você A exata noção Da pressão Que o Guilherme Salas Exerce Sobre o líder Gustavo Martins Sobre o campeão Da temporada 2012 Falei pra você Que a próxima etapa Vai ser em Curitiba Na pista oval Vai ser o quarto Traçado diferente No calendário Da Sprint Race E logo na sequência Nós vamos ter A etapa de Cascavel Do dia 22 de setembro Cascavel Uma novidade No calendário Ou seja As seis primeiras corridas Do campeonato As seis primeiras Rodadas duplas Em traçados diferentes O que é também Um grande barato Pros pilotos Da Sprint Race Depois teremos Curitiba Que já recebeu a etapa E teremos também Interlagos Marcando o encerramento Do nosso campeonato Vai ser o sétimo Traçado diferente Em oito etapas Da Sprint Race E os pilotos Assim vão Experimentando O máximo Em variedade De traçados No calendário automobilístico Olha aí Praticamente no seu colo O carro número 74 Do Guilherme Salas Que vem muito Mas muito próximo Do líder Gustavo Martins Vem determinado A conquistar Sua segunda vitória Na temporada O Igor Hoffman Já chega pra festa Também o acidente O Sadere Com o Frigoto Ali na subida Pra caixa d'água Num local Onde não costumam Acontecer acidentes Veja aí Sobretudo Pro lado de dentro Vai tentando sair ali O Frigoto Veja de novo Pela câmera do carro Do Sadere Opa Já vinha atravessado O Frigoto Não teve Absolutamente Nada A fazer Pra evitar O acidente Pedro Sadere Piloto da casa Piloto de Londrina Olha aí O Igor Hoffman Mergulhando pra cima Do Guilherme Salas Lá na frenagem Pro Herpin Pra assumir a segunda posição Gustavo Martins Agradece Conseguiu abrir um pouquinho De vantagem com isso Igor Hoffman É o segundo Guilherme Salas É o terceiro Daniel Keper É o quarto É o resultado Que pode dar Ao Daniel Keper A vice-liderança Do campeonato Veja aí Bandeira amarela Mostrada Por conta Do mesmo Com Gustavo Martins Mais uma dele É o primeiro piloto A vencer Duas provas Na temporada 2013 Igor Hoffman Que chegada Do Igor Hoffman A categoria Guilherme Salas Passa na terceira posição Pra manter a liderança Do campeonato O Daniel Keper É o quarto Daniel Darós Cristina Rosito Eduardo Serrato Marco Garcia Dato Neto E Marcelo Maioli Vão completando As dez primeiras posições Da classificação Do campeonato Gaetano de Mauro E Guilherme Salas Na liderança Com 92 pontos Daniel Keper É o segundo Com 72 Gustavo Martins É o terceiro Com 70 Guilherme Spirafico E Marco Garcia Tem a quarta posição Com 61 O Carl Machado Ainda em quinto Com 59 Caíto Viana E Daniel Darós Com 58 Eduardo Serrato E Marcelo Rodrigues Com 48 Gustavo Frigoto Com 47 Igor Hoffman Agora com 40 E o Dato Neto Com 26 Completando As dez primeiras posições Na classificação Do campeonato Você tem aí A imagem do pódio No degrau mais alto De novo ele Gustavo Martins Com Igor Hoffman Em segundo Com Guilherme Salas Em terceiro O Daniel Keper Na quarta posição E a quinta colocação Do Daniel Darós E nós vamos ouvir Claro que tem a dizer Os campeões Dessa etapa Coloca no ar Obrigado A gente conseguiu Fechar o final de semana Com chave de ouro Conseguimos fazer As duas polis E ganhar as duas baterias O carro estava muito bom E a equipe toda Está de parabéns Foi um final de semana Perfeito A segunda bateria A gente tragou de sexto Vim passando Estava em segundo E acabou a corrida No safety car A gente era mais sábado Que o primeiro Mas o segundo Também está bom Para o campeonato Positivo Muito bom Uma corrida de competições Com carro Zero problemas Tudo certo Muito disputada Principalmente A sexta etapa A sexta corrida Nossa Então Um saldo Super positivo E tenho certeza Que todos os pilotos gostaram Você já sabe Você já sabe A próxima etapa Da Sprint Race Marcada para o dia 11 de agosto No anel externo Do Autódromo Internacional De Curitiba Marcando o encerramento Da primeira metade Da temporada 2013 E é claro Que nós vamos acompanhar Todas as emoções Da Sprint Race Aqui na tela Do PAN de Esportes O canal de todos os esportes Do PAN de Esportes